Música Governo C.A.S.E. Escola Colégio São Miguel Arcanjo, I.A. Tempo Badac Secretário de Estado, assunto toponímia na organização urbana, Germano Santa Brites Dias, declara Tempo Badac, Governo C.A.S.E. Escola Colégio São Miguel Arcanjo, também há uma concordância entre a parte rua onde continua o projeto de construção de estrada, se selamat datang Tassitolo, to rotunda como o robo. Nós alargamos a estrada Tassitolo, mas to rotunda, presidente Nicolau Lovato Nianen, agora a máquina de serviço é lá, serviço é lá no terreno e a gente tempo badac, mas ainda sei lá, o serviço vai para a escola, a escola, o que é do São Miguel, para não não é, pelo espaço para a estrada, não é, pelo Lóquia, não é, também não é, mas é Itaú Sutiã e a parte, o truto, a casa, não é, para ralar na linha de coordenação com o São Miguel, diretor, não é, bem agora, mais no diretor, São Miguel, não é, a escola não é, representando, não é, mais no advogado, então, o Tassitolo tem uma solução para não é, também, é, bácuca ou cair, uma, né, para depois ver, ele for espaço para a estrada, não é, máquina de serviço para depois, também, ele durou tempo antes que ele tenha visita importante, não é, também, é, estrada, não é, se vê lá, dia, é tempo para lá, dia fulano, até a casa, antes, é, fulano, junho, antes que ele tenha, a cara cala coi, tem pronto, é espaço público, a cara cala coi, espaço público, né, espaço público, também, a escola São Miguel, né, Itaú Sutiã, não é, mas é, o Anciro é escola, não é, mas é, espaço público, não é, mas, bá, é, maruto, não é, interesse, bá, bá, povo Timor-Leste, não é, interesse, também, não é, Itaú Sutiã, não é, lá, nem, a Itaú Sutiã, não é, mas é, agora, já era solução, e, agora, não é, tempo barato milharam, ia, dá-lão, para Itaú Sutiã, não é, estrada, né, antes, né, secretário de Estado ter as propriedades, já, mas, Xavier Lopes, most, declara, colégio, né, se retem sanção, bem, hirala, cumpri decisão, governo, ou de impede, projeto, construção, estrada, já, hoje, selamat datang, Toro Tunda, Komoro, projeto estrada, hoje, testo, Toro Tunda, Komorone, responsabiliza, hoje, compaña, Zonize, no projeto, nera, se, pacote, e, hoje, fundo, emprestimo, EDI Binian, David Gonçalves, Abraunga Meral, ZMN. Abraunga Meral, ZMN.